Eu tenho um sonho. Essas foram as palavras inspiradoras e icônicas proferidas pelo grande líder dos direitos civis norte-americano, Martin Luther King Jr., em 1963, durante a Marcha dos Direitos Civis. Ele sonhava com um país e um mundo onde negros e brancos eram iguais. Infelizmente, mesmo com tanta tecnologia e avanço, a gente ainda não chegou lá e é pior. Nós temos que enfrentar muito desses preconceitos, racismos e uma série de outras coisas que acontecem na nossa sociedade. E nesse vídeo eu vou trazer pra você a importância da gente falar nesse assunto e, em especial, entender o que acontece na nossa mente que gera esse tipo de comportamento e atitude e como é que a gente vai fazer pra desarmar isso aí, pra entender e, sim, claro, melhorar, trazer a inclusão, a diversidade de forma real, prática, pro ambiente de trabalho, que ajuda tanto as empresas, não é mesmo? Já é comprovado que diversidade e inclusão de verdade geram mais resultado pras empresas. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, fica aqui comigo e vamos lá tratar desse tema. A igualdade é fundamental pra uma sociedade justa e a inclusão é a solução pra gente resolver todos os outros problemas que geram essa segregação e o preconceito. E se você, antes de mais nada, é novo ou nova nesse canal, saiba que aqui na MindStation a gente fala sobre a sua mente na prática. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere deixar o seu like, já faça um comentário se você quiser ou quiser aprender mais sobre o assunto ou outros assuntos que a gente trata aqui e, principalmente, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações pra que você possa receber mais vídeos legais como esse no seu dia a dia, tá bom? Mas vamos lá! Vamos falar desse tema que é polêmico e, ao mesmo tempo, é importantíssimo. Eu sou abordado o tempo inteiro pra levar treinamento pras empresas e falar de diversidade e inclusão. É isso mesmo que você ouviu, eu. Eu que sou branco, né? A pessoa fala, ah, você não tem lugar de fala. E, na verdade, não. Todo mundo, de certa forma, de alguma forma já sofreu algum preconceito, algum bullying ou algo do gênero que se sentiu mal. Óbvio que existem outras pessoas que têm características e que são julgadas pelos outros e que é realmente terrível. Mas eu fiz um caminho bem interessante pra tentar entender isso e eu vou trazer pra você aqui exatamente aquilo que eu fui pesquisar e que faz sentido pra muita gente, tá? É, nas empresas e no ambiente de trabalho é muito importante que a gente possa fazer isso porque gera mais resultado. As equipes com diversidade e características humanas são mais inovadoras, robustas, com diferentes visões e perspectivas que impulsionam muitas vezes a criatividade e fortalecem a organização como um todo. A integração de homens e mulheres pra promover a igualdade de gênero, por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar aqui, é fundamental pra gente criar um futuro com possibilidades iguais e justas pra todos. Como disse o Martin Luther King que eu citei anteriormente, não podemos caminhar sozinhos. Devemos nos comprometer em trabalhar juntos pra construir um mundo mais justo e igualitário pra todos. Mas aí você vai me perguntar... Ah, tá bom. Ah, isso é muito bonito e muito fácil. Mas e aí, como é que a gente faz pra resolver essa história? Como é que eu vou combater o outro lado que é racista, que é preconceituoso, que é isso, aquilo? Gente, eu já falei aqui algumas vezes, eu não vou entrar em tema polêmico, eu falo... A grande questão, combater é legal a gente ter causa, ir pra cima realmente de resolver coisas que são crime na nossa sociedade, como o racismo, como uma série de outras coisas, assédio, sexismo e tal. Agora, se a gente quer realmente construir um mundo melhor, se a gente quer realmente resolver esse problema, a gente tem que ouvir exatamente o que o Martin Luther King falou. Ele, no discurso, ele criava um sonho, uma visão de futuro em que as pessoas estavam integradas. Não existia mais a briga entre um e o outro, estava olhando pra frente. Só que, o que acontece na nossa mente que não deixa a gente fazer isso? Bom, eu vou trazer aqui um assunto que é bem importante, e eu não vou tocar no lado de racismo, mas essas coisas eu vou falar exatamente o que acontece no cérebro, tá? Existe uma teoria, bem interessante, chamada de vieses inconscientes. O que é isso? São todos esses estereótipos, automatizações de comportamento, que a nossa mente cria pra poder lidar com a realidade, certo? O que é isso? Então, por exemplo, a gente tá sempre aprendendo. Você, eu, as pessoas estão à sua volta, o nosso cérebro tá sempre ligado, mesmo quando tá dormindo, isso é assunto pra outros vídeos, mesmo quando tá dormindo, mas ele está sempre aprendendo. E nós aprendemos por repetição. Tanto de coisas que a gente ouve de outras pessoas, como de experiências próprias, como de coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Vai ler, vai escutar a mesma coisa várias vezes, etc. Então, por repetição, a gente vai aprender. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. O que ele faz? Ele automatiza alguns processos pra que a gente possa lidar com a realidade. E algumas dessas coisas automáticas aí são conhecidas como vieses inconscientes, tá? Os vieses inconscientes podem afetar negativamente as relações no meio de trabalho. Esses vieses são mecanismos do cérebro que resultam da organização da própria mente e podem desencadear juízos antecipados, discriminações, estereótipos, generalizações, julgamentos sem conhecimento e exclusões sem justificativo. Agora, olha que interessante. Muitas dessas crenças, desses comportamentos, acontecem involuntariamente e não têm ligação nenhuma com o caráter do indivíduo. E aqui eu vou citar quatro vieses pra você entender e talvez se relacionar, lembrar quando você teve alguma situação parecida e entender como a sua mente funciona, porque este é o primeiro passo pra gente conseguir desabilitar esses vieses. Depois eu vou explicar qual é a solução, isso pro ambiente de trabalho e, claro, vai servir também pra sua vida. O primeiro deles é o viés de afinidade. Esse viés, essa automatização da mente, leva a gente a favorecer pessoas que são similares a nós. Isso em termos de gênero, raça, classe social e outros aspectos. Isso porque pra gente é mais fácil lidar com pessoas que aparentemente são iguais a nós. O seu cérebro não quer gastar energia tentando entender uma pessoa que é diferente de você. Talvez tenha um estilo de vida diferente, não conheça as mesmas coisas que você. Você gasta energia pra tentar investigar e entender como aquela pessoa pensa e se realmente ela vai caber dentro daquela função que você realmente tá escolhendo aquela pessoa pra executar. Então é muito mais fácil a gente ir pelo estereótipo e, obviamente, pelo viés de afinidade. Então é muito importante que gestores, pessoas que trabalham nos recursos humanos das empresas, comecem a buscar pessoas diferentes, com características diferentes, pra que somem a equipe. Outro viés é o viés de confirmação. Ele nos leva a dar mais atenção àquelas coisas que nós já acreditamos. É isso que as redes sociais fazem pra poder criar os seus algoritmos e atrair mais a atenção das pessoas. Porque elas entregam só aquilo que você já acredita, você já gosta. Ou seja, ela vai simplesmente confirmar todas as suas crenças. Então é mais fácil. De novo, nosso cérebro automatizou o processo. Ele não quer gastar energia para poder observar outras conclusões, pensamentos diferentes e coisas do gênero. Porque isso gasta energia. Ele não quer. Não quer. De maneira alguma ele quer gastar energia. Então todo tipo de informação que for contradizer as suas crenças, a gente tende a não aceitar. Por isso que muitas vezes algumas empresas não reconhecem as realizações de funcionários que têm pensamentos diferentes. Ou que têm crenças diferentes. Ou que sejam diferentes de qualquer forma. E aí a gente vai minando a diversidade. Terceiro viés. É o viés de estereótipo de gênero. É aquilo que faz com que a gente acredite que, por exemplo, os homens são mais agressivos. As mulheres são mais dóceis e afáveis. Ou as mulheres fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. E os homens não fazem. Na verdade, gente, isso foram informações aprendidas. Às vezes estão erradas. E fazem com que a gente tenda, muitas vezes, além da que eu falei anteriormente, mas também a reconhecer algumas habilidades ou conquistas mais de um grupo do que do outro. Por quê? Ah, porque esse homem é mais agressivo. Ele tem mais conquistas. Você não vai conseguir jogar isso. Ou acreditar que uma mulher, por exemplo, fizesse a mesma coisa. Então o viés de estereótipo de gênero também é algo ultra complicado. E as empresas têm que trabalhar com muita atenção, muita consciência, para conseguir identificar isso e parar quando acontece. O quarto viés da lista que eu separei para você aqui é o viés da primeira impressão. E às vezes as decisões são tomadas com a primeira impressão que fica. E essa primeira impressão, no geral, ela não é analisada, ela não é observada com muita precisão. Ela é simplesmente automática. Então algumas características daquela pessoa que você viu te lembraram alguma coisa que você aprendeu e sem pensar muito você já tomou a decisão. E isso pode realmente ser um problema. Não é uma intuição ou um pensamento que você fala, eu tive uma previsão. Não, isso não funciona assim. Simplesmente você usou aquelas informações que teve para poder fazer um julgamento de alguém que você não conhece. Então a gente, de novo, tem que aprender a lidar com isso. Agora, como é que a gente lida com isso? O que se faz, muitas vezes, em algumas empresas para conseguir resolver o problema desses viés inconscientes e mostrar para as pessoas que não só elas têm essas características de pensamento automático, que, de fato, é aprendido o quê? Por religião, por educação na escola, educação dos pais, cultura de um país, até em volta. As pessoas falam certas coisas de um certo jeito, acham piado, acham engraçado algumas coisas quando são feitas e, de repente, está ferindo outra pessoa. A gente não sabe, mas a gente achou engraçado porque quer participar do grupo, certo? Então, toda essa repetição, ou as suas experiências também, porque as suas experiências contam. Se você teve algum tipo de experiência negativa em algum lugar, aquilo vai ficar e toda vez que você lembrar daquele lugar ou alguém falar daquilo para você, você vai se remeter àquela experiência do passado que, muito provavelmente, pode não ser a mesma que você vai ter agora, certo? Então, tudo isso vai treinando a nossa mente para automatizar essas funções e, quando a gente encontra na nossa frente algo que pareça aquilo que a gente aprendeu, que automatizou, então a gente vai agir da mesma forma porque a gente não quer gastar energia para pensar. Entendemos isso? Não tem só quatro viéses, tem mais um monte, centenas de viéses ali que a gente podia falar. Eu não quero entrar muito a fundo nisso, eu quero falar mais da solução. Você sabe como é que a gente pode resolver isso? Muito fácil, tá? Simples e difíceis, mas eu entendo. Uma coisa que eu faço muito nas empresas é levar aquelas pessoas que têm determinadas características, que realmente sofrem preconceito, são vítimas de bullying, vítimas de uma série de coisas ali. E eu faço o quê? Eu trago as pessoas que estão nesse treinamento para conversar e perguntar como é a vida daquela pessoa. O que ela passa no dia a dia. Se realmente aquilo que eles tinham como uma imagem daquela pessoa ou de como ela se comportava é real. Então, quando a gente faz isso com a realidade, há um choque entre a estratégia que foi formada lá atrás e a realidade como é. E eu dou uma dica para você aqui, se você for um dia fazer isso nas empresas. Eu já fiz isso até com... Vou citar um caso que eu já fiz aqui, mas eu levei uma pessoa trans, que tinha aí os seus desafios de vida, que sofreu muito preconceito, etc, para conversar com um grupo de executivos, tá? Que não tinham convivência com uma pessoa dessas características. Foi muito legal, porque ao conversar com ela e fazer perguntas genuínas, de ser humano para ser humano, entender como era o sofrimento dela. O que essa pessoa tinha passado para conseguir chegar onde chegou. E é uma pessoa de muito sucesso, tá? O que aconteceu? Aqueles executivos que tinham uma ideia, porque não conheciam, né? Aquela pessoa, desmontou toda a lógica deles. Porque uma vez que você desmonta com uma pessoa, você não consegue mais generalizar. Ah, todo mundo é assim! Não é mais. Você conheceu uma pessoa que não era. E aquela experiência acoplada com emoção, tem que ter emoção, gente. Você faz com que fique. Então, conseguimos fazer, por exemplo, nesse caso, com que as pessoas realmente diminuíssem qualquer tipo de preconceito, ou mesmo alguns viés inconscientes que existiam, e aquilo foi deixado de lado, tá? E daí você consegue trazer inclusão e diversidade. Claro que é um trabalho constante, é uma jornada contínua. Não dá para você fazer uma vez só e esquecer. A gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Tem que dar oportunidade para todo tipo de pessoa e a gente tem que começar a tratar nós humanos, nos tratá-los como uma grande irmandade. Eu sei que não é fácil, difícil, muito bonito falar. Mas se você não começar, se eu não começar, não vai dar. Aproveita isso que você ouviu aqui e vai conversar com alguém que você perceba que você tem um viés inconsciente aí. Alguma coisa, algum... Sei lá, alguma resquisa, talvez um racismo, preconceito. Eu sei que é meio duro o que eu estou falando, mas a gente tem um pouquinho. A gente aprendeu isso lá atrás, de alguma forma. Então, não precisa falar para ninguém, não. Não precisa falar que você tem isso, não. Não precisa assumir, não. Nada disso. Simplesmente vai lá conversar com uma pessoa, vai entender como a vida dela é, vai entender os desafios e tudo que ela passou e você vai ver que ela e você não são tão diferentes enquanto seres e todo mundo sofre e tem problemas. Só que os problemas desse tipo a gente pode começar a resolver e ajudar. Não é mesmo? Tamo junto na missão? Então tá bom. Gostei de ver. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo no próximo vídeo.